Guia Salão Brasil na Beauty Fair 2011, estamos no estande da Associação dos Cabeleleiros da Zona Leste, aqui ao meu lado o Marinho, o presidente da associação que vai falar um pouco do trabalho que ele tem desenvolvido. Bem, boa tarde, para mim é um prazer estar aqui participando. Assim, a associação temos como foco o engrandecimento dessa classe, o objetivo da associação é a qualificação técnica, onde nós profissionais desenvolvemos lá os trabalhos de corte, penteado, colorometria, enfim. Toda segunda-feira nós temos apresentações junto com grandes nomes e junto com as empresas que demonstram o lançamento dos seus produtos. O foco da associação, na realidade, além dos benefícios que nós damos ao cabeleireiro, é interagir entre nós, profissionais, sobre o que é ser um cabeleireiro, o que é ser um estilista, enfim, a gente desenvolver um trabalho para o crescimento da nossa profissão. E cada vez se unir mais para a gente poder crescer junto com essa classe que tanto bem faz a sociedade. Agora, dia 24 do 10, nós teremos a primeira convenção nacional de cabelo e moda da Zona Leste, que vai ser no buffet Vian, aonde o Fernando Alves vai estar falando de corte, penteado, e o MG Marinho vai estar falando de penteados de noivas e madrinhas. Então vai ser a primeira convenção nacional de cabelo e moda da Zona Leste, uma região que necessita de um amparato profissional, aonde a gente tem esse objetivo de levar esse crescimento profissional para os profissionais da área. E o site para as pessoas conhecerem o trabalho da associação? Tem mais informações também sobre o evento? Aqui nesse tem o e-mail. Tá certo. Bom, quem quiser mais informações, inclusive do congresso, no site www.aczl.com.br ou também pode encaminhar um e-mail para aczl.com.br É isso, né? Tá certo. É isso, esperamos que vocês possam estar conhecendo esse projeto, que é um projeto que a nossa missão é beneficiar o maior número possível de pessoas, através das palestras, dos produtos, dos equipamentos, enfim, de todos os benefícios que nós precisamos ter para poder ter uma profissão cada vez mais qualificada. Parabéns, Marinho, pelo trabalho. Guia Salão Brasil, a sua revista de beleza na internet.